A Consegue São Paulo realizou no dia 14 de março seu tradicional almoço de negócios. A convidada foi a HDI Seguros, que esteve presente com os principais executivos da companhia para falar sobre a importância das assessorias e o novo posicionamento da HDI. A HDI passou a ser a seguradora com o maior número de assessorias cadastradas. Isso realmente é uma grande satisfação. E os amigos de hoje, trocamos muitas ideias sobre este novo momento da HDI, com a junção com a SOMPO. Vejo aí grandes oportunidades para todos nós da Consegue São Paulo, juntando duas companhias muito queridas dos corretores paulistas. A SOMPO, Antiga Marítima, um carinho muito grande que os corretores sempre tiveram. E a HDI, agora também, trabalhando esse nicho de corretor que a gente trabalha, o corretor pequeno e médio, tem tudo para ser um sucesso. Olha, a HDI tem ambição muito forte aqui no Brasil. É um dos países focos que a gente tem no nosso grupo. E as assessorias vão ser primordiais para as ambições de crescimento que a gente tem aqui no Brasil. A gente precisa chegar ainda mais rápido aos corretores, a todo corretor do Brasil. E a assessoria, graças à sua capitalidade, aos inúmeros, incontáveis corretores que eles têm embaixo delas, vai nos ajudar muito nessa trajetória. Da HDI, o que a Consegue pode esperar é cada vez mais dedicação, cada vez mais o fortalecimento da nossa relação na busca de crescimento mútuo. Que nós, da HDI, possamos crescer os nossos negócios e ampliar a nossa operação com novos produtos e aumentar produtos que a gente já distribui. Quanto do lado da Consegue, levando tecnologia, uma boa jornada para a Consegue, para as assessorias enquanto empresas, para os corretores. Enfim, para que elas também possam crescer e continuar essa estrutura e esse serviço de altíssima qualidade para os nossos corretores. É um projeto novo, mas a tendência da HDI é crescer bastante nessa parceria com a Consegue. A gente espera que, em um curto espaço de tempo, a HDI seja uma das líderes seguradoras junto à Consegue São Paulo. Com casa cheia, o almoço trouxe novas oportunidades de negócios para os profissionais da Consegue, que na ocasião puderam sanar dúvidas e sugerir ideias para expandir a parceria. Legenda Adriana Zanotto